E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje nós vamos falar sobre o livro Os Três Estigmas de Palmer Edwards, de Philip K. Dick. Esse livro, inclusive, é um dos clássicos da ficção científica, que foi lançado no ano de 1964. E essa edição específica é um relançamento da editora Aleph, que tem essa ilustração linda do Rafael Coutinho. E eu já quero falar que essa edição tá incrível, tá muito bonita mesmo. A diagramação também tá super certinha. Além do livro, eu recebi também esse marca-página aqui, ó, que tem a mesma capa do livro, né, e atrás é azul. E recebi também alguns folhetos sobre o livro, contando um pouco da história. Esse daqui que parece mais um mini-poster, né, e tudo mais. E eu acho que o que realmente chama mais atenção nessa capa é essa quantidade de informação e também essa coisa meio psicodélica, né? Muito colorida e tudo mais. Eu acho que tem tudo a ver com a história do livro. O Philip, que é o autor desse livro, ele já escreveu vários outros livros de ficção científica. E ele aborda muito o tema de uso de drogas, até relacionado com as suas próprias experiências. Nesse livro também, você vai encontrar muitos questionamentos sobre a realidade. O que é realidade? O que não é? O que é alucinação? Isso se dá também porque o autor teve muitos episódios paranormais na vida dele, então ele expôs tudo isso no livro. Mas, na minha opinião, esse livro aqui, eu, assim, já consegui entender. Vocês acreditam? Ficção científica não é o gênero que eu mais tenho contato, mas eu gosto de alguns livros específicos. E acho que, nesse caso, esse livro me surpreendeu bastante. E eu vou contar um pouco melhor dele aqui pra vocês. Mas, sim, eu achei ele extremamente parecido com o Neuromancer. Mas, antes de começar, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho também, já aproveita e faz o combo completo. Compartilha com os amigos, se você gostar do vídeo. O link pra você comprar esse livro com essa edição nova tá aqui na descrição também. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. O livro se passa num futuro onde a Terra superaqueceu, as condições de vida estão, tipo, péssimas. O que forçou a humanidade a colonizar outros planetas, como, por exemplo, Marte. Mas, morar em Marte não é um sonho como todo mundo idealizava. Na realidade, as condições também são péssimas em Marte e eles vivem uma vida, assim, miserável. Os humanos que moram em Marte, eles sentem saudade da Terra constantemente. E por isso que uma droga ficou muito famosa entre os colonos, chamado Ken Dean. Na realidade, é que essa droga, ela vem acoplada dos ambientes da parte insolente. Que é tipo uma boneca, pelo menos eu entendi assim, tá? Que é tipo uma boneca que tem o seu namorado ali, eles têm as coisas dele na casa, sabe? Tipo uma Barbie, pensa que você tá brincando de Barbie ou Polly. E aí você tem uma casinha pra ele, você compra todas as coisinhas certinhas da casa, tipo isso. As pessoas compram esses ambientes pra que quando eles usem a droga, eles meio que se transportam pra dentro da boneca, pra dentro do boneco. E aí eles conseguem viver um período de tempo na Terra, matando a saudade da Terra. Só que esses ambientes, eles só têm o que as pessoas compram. Então, tipo assim, ah, e se eu quero um divã, eu vou lá, compro um divã e coloco na minha casa. Então agora, quando eu usar a droga, eu vou ter um divã, entendeu? É basicamente essa ideia. Sabendo desse contexto, a gente conhece mais algumas histórias que vão acontecendo em paralelo no livro. E que, em determinado ponto, elas vão se conectando. Então a gente conhece o Sr. Renate, que é casado com a Emily. E a Emily, ela faz vasos de cerâmica. A gente conhece o casal justamente no ponto em que o Sr. Renate tá indo até a Ambientes PI, tentar vender os vasos da Emily como miniaturas para os ambientes da Pátia Insolente. Porque a Ambientes PI, ela que faz os ambientes, né, da boneca Pátia Insolente. A gente conhece também o Barney, que ele é o gerente, assim, da Ambientes PI. E ele é um construtor de pré-moda. É um conceito que eu super adorei no livro e que eu achei muito inteligente. Acho que a gente, sei lá, é um futuro pra gente também. Que são pessoas que conseguem ter essa percepção, visões até, né, como é dito no livro, do que vai fazer sucesso no futuro e do que não vai. E muitas vezes eles também têm visões das coisas que podem acontecer. Tipo, se eu tomar essa atitude, eu vou ter essa consequência. Então, eles têm essa visão de mundo bem à frente do presente. E o Barney, há algum tempo, recebeu uma intimação pra ser um colono em Marte. Mas ele tá tentando fazer e dar o jeitinho dele pra não ir pra Marte. Porque todo mundo sabe que não é uma vida, assim, tão legal. A gente tem o ponto de vista também do Léo Buleiro, que ele é o dono daquela Ambientes PI. A gente sabe também que ele não tem só essa empresa. Ele também vende, ilegalmente, a droga Candy por trás, né? Ele faz aquele tráfico justamente porque um não vive sem o outro. Então, ele já faz essas duas comércio, né, gente? Comércio. E a gente conhece também a cabana Chances de Catacora, que é uma cabana de colonos lá em Marte. E a gente tem esse contato direto com as pessoas que usam a droga Candy e como elas vivem naquele ambiente, como é o dia-a-dia delas. Tudo começa a mudar quando uma nave chega de outro sistema, o planeta, né, Proximano. E essa nave sofre um acidente e descobre que quem tá dentro dessa nave é o Palmer Edward. Que é um cara que foi justamente pra esse planeta Proximano pra aprender um pouco melhor sobre eles e tudo mais. Mas ele tinha desaparecido durante 10 anos e ninguém mais ouvia falar sobre ele. De repente, ele apareceu. E a gente sabe também que ele entrou nesse mesmo ramo que o Léo Buleiro. E agora ele tá querendo vender ambientes também e vendendo uma nova droga. Que ele promete ser mais eficiente do que a Candy. E também legal, né? Porque a Candy é ilegal. Então, ele tá vendendo isso com a função de não fazer mal para os seres humanos. E ela tem um conceito bem diferente da Candy. Mas isso eu deixo pra vocês que ainda vão ler o livro. Gente, eu vou ser completamente sincera nesse vídeo, tá? Porque eu sei que os livros de ficção científica, ainda mais esses clássicos, eles são clássicos por um motivo, né? Eles falam... Por exemplo, esse, em especial, ele foi lançado em 64. Mas ele fala de assuntos que são muito presentes no nosso cotidiano agora em 2022. Então, por isso que ele é considerado um clássico. Porque não importa a época que você conhecer essa história, ela sempre vai ter um quê de atualidade. Mas eu vou estar sendo muito injusta com vocês ao dizer que eu amo esse livro. Que eu amo esse gênero. Porque eu acho ele um gênero muito à parte pra mim. Eu entendo ele como uma coisa muito metafórica, com muita crítica à sociedade. Muitas ironias também. Eu acho um estilo de livro muito inteligente. Mas não é um estilo de livro que eu super amo e que eu gosto. Eu acho que ele é muito mais fácil de entender. Muito mais fácil de se identificar com as pessoas do que Neuromancer foi pra mim. Se você nunca leu o gênero de ficção científica, eu acho que esse daqui é um bom livro pra você ler, entender, ver como é que é esse estilo. E saber que ele é meio louquinho mesmo. Que ele é meio um negócio, tipo, muito louco, assim. Uma brisa real. Mas pra você entender também se você gosta ou não desse gênero. Pra você ver qual é a vibe desses livros, né. É porque eu acho que ele, esse tipo de livro, ele desperta em mim uma sensação muito bizarra. Que é aquela sensação de você nunca saber 100% o que tá acontecendo. De você nunca saber distinguir 100% o que é realidade, o que é ilusão. E aí você fica muito perdido e você termina o livro, assim, impactado, reflexivo. Sei lá, tipo, meio extasiado, assim, sabe? Tirando essa questão do gênero, eu achei que esse livro foi muito envolvente. E achei que ele me prendeu desde a primeira página, sabe? Existe uma narrativa fácil de entender, embora o livro, ele tenha muitos termos que são típicos daquela época, sabe? E é uma coisa que eu acho muito incrível. Porque aborda muito essa parte de o cara ter escrito isso em 64, mas falar termos que a gente só entenderia depois, entendeu? Por exemplo, se a gente fosse falar sobre o Instagram em 1990, ninguém saberia o que é Instagram. Mas falando agora, o Instagram é uma coisa e todo mundo sabe o que é, entendeu? Então é basicamente essa noção. Ele tem termos que a gente não entende, mas conforme a gente vai entendendo o livro, a gente vai vendo que são termos rotineiros daquela época em que se passa o livro. E que aquilo faz total sentido para as pessoas que estão vivendo naquele universo. E aí muitas coisas você vai entendendo também, eles explicam ao decorrer do livro e aí fica mais fácil, mais entendível. Fora essas partes futurísticas e de ficção científica e tudo mais, a gente tem uma narrativa de relacionamento entre os personagens. Então eles são conectados de alguma forma e a gente entende a trajetória deles durante o livro, né? Tem muito sobre estratégia de comércio, que é bem legal de ler. Eu acho que só essa coisa do cara que vende os ambientes também vender a droga, eu acredito que isso também já é um básico de comércio que... Uma coisa assim meio obscura do comércio que a gente sabe que existe, mas não é muito aberto assim pro público. Mas eu gostei muito de ver isso no livro também. E eu gosto muito dessa crítica social que a gente vê no livro. Tem muitas partes que a gente vai vendo, assim, só do livro se passar em uma terra que superaqueceu, vive a 80 graus, entendeu? E que também tem problemas climáticos. Tem muito relacionado também à evolução humana, a gente vê várias coisas sobre pessoas que passaram por terapias de evolução, sabe? Então eu acho que essas críticas fazem do livro muito melhor e também você vai pescando essas coisas, sabe? Você vai entendendo. Ah, saquei, isso aqui é por causa disso. Realmente pode ser um futuro pra gente se a gente continuar nessa ladeira abaixo, né? Mas assim, as partes que eu mais gostava de ver basicamente era sobre as traduções, né? Que são os momentos que eles usam as drogas e entender como elas funcionam. Eu acho que eu gostei muito mais de ver sobre a Candy, né? Que é quando eles vão pros bonecos. E eu acho que foi bem criativo esse tipo de solução para os efeitos da droga, né? Mas os efeitos da Tio Z, eu fiquei bem assustada. E foram os momentos mais confusos pra mim dentro do livro. Que tem aquela sensação que eu não gosto de sentir. Que é aquela sensação que você não pode confiar em ninguém. Que você não sabe o que é ilusão, o que é da droga, o que já é realidade. E você não sabe sair daquilo. Eu sinto como se fosse um negócio te sufocando, assim, e você... Eu só consigo imaginar um fim pra essas pessoas que ficam usando essa droga. Que seria ficar preso dentro da própria mente e acabar enlouquecendo, né? Eu fiquei, sei lá, bem impactada com esse tipo de droga. E eu acho que, assim, o final do livro é sempre... Porque eu costumo falar, tipo assim, todo livro... O final é aquele momento de explicação. O final é o momento que tudo faz sentido. Ou que é a essência mais pura daquele gênero. E eu acredito que é a mesma coisa com esse livro aqui. Esse último capítulo do livro, ele é basicamente aquela essência de metáfora, de crítica social. A essência da ficção científica. Então a gente vê muito termo diferente nesse final. A gente vê muitas metáforas, muitas coisas filosóficas sobre o tema do livro. Foi a parte que eu mais me perdi, tá? Vou ser bem sincera. Eu não tô acostumada a ler esse tipo de livro e a super entender, sabe? E a super falar, nossa, realmente esse livro... Levanta esse livro pra vida. Não, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu quero falar também que eu não tô criticando de maneira alguma as pessoas que amam esse gênero. Ou que terminam o livro e amam tudo. Até porque antes de eu fazer esse vídeo, eu assisti alguns outros vídeos de pessoas comentando sobre o livro. Inclusive, eu vi o Geek Freak, que muita gente provavelmente conhece, falando sobre esse livro. E eu acho linda a forma que ele fala sobre o livro. Porque eu queria ter tido essa experiência, sabe? Eu sei que cada gênero é um gênero pras pessoas. Eu sei que tem gente que gosta mais de um, tem gente que gosta mais de outro. Mas eu queria entender a sensação que ele, sei lá... Como ele ama esse tipo de livro, sabe? Eu queria entender isso também. Quem sabe um dia eu converso com ele, talvez, ou com algumas pessoas que gostam de ficção científica. E vão saber me passar melhor isso, né? Gostei de ler, gostei de entender a história, de conhecer essa história também. Mas, ainda assim, eu tenho muita dificuldade em gostar desse tipo de clássico de ficção científica. Como foi com Neuromancer também. Mas eu acho que esse daqui foi bem melhor que Neuromancer, tá? Porque Neuromancer... Não sei o que aconteceu comigo naquela época. Tipo, vou ter que reler esse livro. Mas por que eu tô falando isso nesse vídeo também? Porque eu sei que muita gente também tem a mesma reação que eu com esse tipo de livro de ficção científica. Mas não é muito falado. As pessoas falam muito bem de ficção científica e desses clássicos. E eu não vejo muita... As pessoas falando que tiveram essa experiência, assim, igual a minha de... Se tivesse, assim, um desenho pra explicar melhor. Uns porquês, assim, bem... Isso acontece por quê, por quê, por quê, entendeu? Eu acho que eu sou desse tipo de pessoa. Então, eu só tô passando isso porque eu... Sei lá, alguém pode se identificar e pode entender realmente. Eu também não... Eu também tenho esse tipo de percepção sobre livros de ficção científica. E sobre esses clássicos em específico. Então, eu quero dizer que você não tá sozinha, tá bom? Eu sou muito assim. Eu li o livro inteiro. Eu gostei da história, mas não foi nada que modificou a minha vida. Mas, você vai me perguntar. Mariana, então eu não preciso ler esse livro? Precisa. Eu vou sempre falar isso em todos os vídeos que eu fizer livros que eu gosto e que eu não gosto. E eu vou falar isso sempre. Que é, você precisa ler, se você tem curiosidade, se você quer conhecer algum gênero, se você quer conhecer alguma história. Você precisa ler. Você precisa ler pra poder formar a sua própria opinião e pra poder entender o que te fez gostar e o que te fez não gostar daquela história. E se aquele gênero não é mesmo pra você. E saber, inclusive, que se você não lê um livro, não tem como você falar que o livro é ruim. Então, eu quero sempre ressaltar isso aqui no canal. Tenha as suas experiências literárias, sabe? Eu venho aqui pra gente falar sobre os livros, pra eu indicar os livros pra vocês, pra gente conversar, né? Pra gente falar, nossa, amei aquele personagem. Nossa, achei isso, achei aquilo. Pra vocês comentarem aqui embaixo também o que vocês acharam. Mas, eu sempre ressalto que você precisa ter a sua própria experiência literária com aquela história. Pra você poder entender se você gostou, se você não gostou. E é isso. Queria muito agradecer a editora Aleph por ter me enviado esse livro aqui. Eles sempre foram muito fofos comigo. Me enviaram Flores para Algernon também, que é um livro muito bom, gente. Isso daí, ó, ficção científica que vale a pena, tá? Eu vou deixar os vídeos sobre Flores para Algernon aqui na descrição também, no card. Porque esse tipo de ficção científica, meus amigos, ó, passou da hora de ler. É isso, eu queria muito agradecer a editora Aleph por ter me mandado, por ter permitido que eu venha aqui falar desse livro pras pessoas, com a minha experiência. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.